Trabalhar com APIs e integrações é uma das partes mais legais, mas eu entendo também que quem está começando agora, ou você que é um empreendedor digital, pode ficar um pouco assustado. Por isso, eu quero te apresentar hoje o Plug Mobile, uma solução da TecnoSpeed que vai ajudar você a criar seus aplicativos móveis de um jeito muito fácil, muito simples e o melhor, utilizando ferramentas visuais e fáceis de serem compreendidas e entendidas. Fala, tec! Hoje eu vou te apresentar o Plug Mobile, uma solução da TecnoSpeed para ajudar você a criar o seu aplicativo para dispositivos móveis. O legal do Plug Mobile é que ele disponibiliza soluções e ferramentas completas para você criar a sua aplicação. E o mais legal é que ela é indicada, inclusive, para empreendedores ou pessoas que querem criar o seu app, mas não sabem como fazer ou não têm ideia de por onde começar. E, claro, as soluções da TecnoSpeed são também indicadas para programadores e desenvolvedores. Então, é uma solução super legal, super completa para a criação de apps. A ideia hoje é que eu mostre para vocês como funciona o Plug Dash, que é uma extensão, um componente dentro do Plug Mobile que possibilita a criação de aplicativos com gráficos. Imagine uma dashboard onde você pode disponibilizar quantidade de vendas, quantidade ou números das metas dos seus vendedores. Enfim, você pode disponibilizar uma dashboard completa utilizando o Plug Dash dentro do Plug Mobile da TecnoSpeed. E vocês vão ver que é super tranquilo de entender e, melhor ainda, é muito fácil de usar. Esse aqui é o site oficial do Plug Mobile. É aqui que você vai encontrar todas as informações sobre o produto Plug Mobile e também sobre a empresa TecnoSpeed. Eu vou deixar o link aí na descrição, no primeiro link da descrição e eu recomendo fortemente que você clique e acesse porque tem muita informação bacana para você poder criar o seu próprio aplicativo com as soluções TecnoSpeed e, nesse caso, com o produto Plug Mobile. O legal do Plug Mobile é que ele tem duas partes. Ele tem a parte administrativa que fica no servidor da TecnoSpeed, onde você faz o gerenciamento da empresa, da sua empresa. Você faz o download do aplicativo que vai ser instalado no dispositivo móvel do seu usuário. Você também tem a parte de relatórios, quem está usando, como está usando. Tem também a parte de personalização. Você consegue deixar o Plug Mobile com a cara, com a aparência que você quiser, com as cores da sua empresa, com o logo da sua empresa. Enfim, você consegue trabalhar isso também. E tem também a questão dos implantadores, que são as pessoas que podem gerenciar e administrar a sua aplicação. De repente, você tem várias pessoas aí na sua equipe, então você define quem vai implantar ou não o Plug Mobile. E você tem também o Plug Bot, que faz parte do Plug Mobile. É no Plug Bot que você vai gerenciar toda a sua aplicação e vai criar as informações que você quer que apareça aqui dentro da aplicação que você está desenvolvendo, que você está criando. Eu vou mostrar o Plug Dash, que é um componente do Plug Mobile para a criação de dashboards de BI. Então a gente vai criar um appzinho que vai mostrar um relatório de vendas e também de metas para os usuários que tiverem acesso a ele. Isso é sensacional e vocês vão ver que é muito fácil. Aqui no Plug Bot, você tem a parte de monitor, então é um log, você vê se o serviço está online, se o servidor está online, se ele já sincronizou todas as informações entre o servidor e a aplicação. Você também tem a parte de configuração, onde você pode ver quais e quantos dispositivos estão conectados à sua conta Plug Mobile ou ao seu Plug Bot. Você tem também a parte do Plug Dash, que é onde você faz toda a configuração do seu painel de gráficos, que você vai mostrar dentro da aplicação. Aqui o legal, olha só, ele mostra que o Plug Bot está online, então o meu servidor Plug Bot está on, todo mundo pode acessar a aplicação e ver as informações que eu quero. Ele tem também uma conexão com o banco de dados, nesse caso eu estou usando o MySQL e um banco que está rodando aqui em Localhost. Você, olha só, olha como é legal, se você não quiser usar o MySQL, você pode usar o Axe ou pode usar o Oracle, ou se você quiser algo mais simples ainda, você pode usar um arquivo JSON ou um CSV, que possuam as informações que você quer que apareça na aplicação, no painel aqui na dashboard. O legal também é que você pode definir isso facilmente. A única coisa que você precisa é do host, da porta, do usuário e da senha, e do nome do banco, que nesse caso eu deixei Plug Dash para ficar mais fácil. E está aqui, eu tenho um banco Plug Dash rodando em Localhost e tem todas as informações que eu quero. Eu vou mostrar agora para vocês o meu aplicativo rodando, já conectado aqui dentro do Plug Bot, já conectado no Plug Mobile, no Plug Bot, e vocês vão ver que ele vai mostrar um menuzinho lá de vendas, e dentro desse menu de vendas, ele vai mostrar para mim um gráfico de vendas, onde os meus usuários podem ver as vendas que eles tiveram mensalmente. E aí você pode viajar, pode mostrar um gráfico de metas dos seus usuários, ou um gráfico de uso da plataforma, enfim, você pode viajar, porque a ideia é criar uma dashboard ou um analytics completo com as informações que você quiser. Agora vamos ver o aplicativo rodando aqui para você entender tudo isso. Vou acessar o Plug Dash, ele vai pedir o login e senha, porque você precisa de um login e senha para entrar. Então na hora que eu entro no usuário, ele traz todos os usuários que eu tenho cadastrado lá no meu banco. Eu vou pegar o Carlos, vou digitar aqui 123, que é a senha dele, e vou entrar. Está lá o meu gráfico de pizzas bonitinho, bem legal com as informações que eu quero que o meu usuário veja. Viu só como é legal? Tem lá um menuzinho de vendas e um gráfico pizza, onde o usuário pode ver ali a quantidade de vendas, enfim, você mostra a informação que você quiser ali. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um novo grupo, que será um novo gráfico, para mostrar os produtos mais vendidos da minha loja, por exemplo. E eu vou usar o banco que eu tenho aqui já em localhost mesmo, que já está conectado no Plug Dash, no Plug Mobile. Vou usar aqui os produtos, daí eu tenho a descrição, tenho o nome do produto, unidade ou não, e o valor, né? Quantos desses produtos foram vendidos naquele mês? Aí você pode viajar, você pode criar uma dashboard com as informações que você quiser, que você achar legal. Então eu vou fazer o seguinte, a primeira coisa que você tem que fazer aqui no monitor, parar o Plug Bot, para o servidor, para o serviço, volta no Plug Dash, clica em novo grupo e dá um nome. Então eu vou chamar ele de produtos. Vai ser ali um menuzinho produtos na minha aplicação. E vou criar um novo gráfico, que vai ser um gráfico de lista. Então eu vou mostrar uma lista de produtos mais vendidos naquele mês. A sincronização é zero, porque eu quero que seja, alterei a informação no banco, eu quero que já suba para a aplicação, para o app. Os departamentos permitidos a gente vai deixar aberto. Aqui é legal que você consegue escolher o tipo de tema que a lista, o gráfico vai aparecer. Então eu vou pegar aqui um roxo. O título, então eu vou pôr produtos. E o subtítulo eu vou pôr produtos mais vendidos. A máscara a gente vai deixar sem máscara, porque a gente não vai usar valor, a gente vai usar só um número mesmo, completo. E aqui a aba é que se eu quiser criar dentro de produtos vários segmentos. Então eu vou falar os produtos mais vendidos na categoria de smartphone, na categoria de tablet. No caso, nesse caso, nesse exemplo, para não demorar muito, eu vou pôr smartphones. E é aqui que vem a mágica. É aqui que você vai fazer o comandinho SQL para fazer que ele mostre as informações que estão no seu banco de dados aqui. Então eu vou pegar, vou select, vou dar um select em produtos, e vou pedir para ele mostrar tudo esses dados que estão aqui no meu banco, na minha database e na minha base de dados. Agora eu volto lá no PlugDash, dentro do PlugBot, e vou fazer o quê? Vou dar um select, nome, descrição, daqui a pouquinho vocês vão entender que é tudo isso que eu estou fazendo. Info, valor, from, produtos. Então eu vou pegar lá de produtos, e vou dar um order by valor. Esse é um comandinho SQL padrão. Se você já trabalha com SQL, aí, mais SQL, você vai entender isso aqui. Mas, basicamente, eu estou pegando o nome, descrição, info e o valor do lado produtos, da minha tabela produtos. Opa, é from, né? Se for fonte ali, não vai funcionar. E vou ordenar ali para o valor. Daí, onde que eu peguei nome, descrição, info, valor e produtos? Onde está esses nomes? Estão todos aqui na minha base, dentro do meu banco de dados. Então, nome, descrição, info e valor, dentro da tabelinha aqui de produtos. Então é isso. É um select dentro ali, para pegar essas informações e mostrar dentro da minha aplicação. Volto para cá. E aí, para ver se isso realmente está funcionando, eu clico aqui em testar gráfico. Mostrou. Funcionou. Então, o meu select está ok. Minha conexão com o banco está ok. E agora, eu posso mostrar isso na aplicação. Para fazer isso, eu salvo o gráfico. Salvei. Então, eu tenho vendas e produtos. Tenho dois menus lá no meu appzinho agora. Vou aqui no monitor. Start o serviço. Então, eu ligo o PlugBot de novo. Aguardo alguns segundos. E agora, vamos ver como ele aparece aqui dentro do dispositivo, dentro do appzinho. Agora, eu vou abrir o PlugDash de novo, que é o nosso aplicativo. Vou acessar de novamente com o Carlos, que é o nosso usuário padrão aqui. Um, dois, três. Vou entrar. Está lá o gráfico de pizza, que já estava. Agora, eu vou no menuzinho. E olha só, apareceu produtos. Eu clico em produtos e está aqui o nosso novo gráfico, nossa lista de produtos. Com o Dell, Lenovo. Enfim, está aqui toda a lista com as informações que eu quero que ele veja. Olha como foi fácil criar essa dashboard. Muito bom, hein, Tecker? Show de bola. Viu como é fácil você criar um aplicativo com uma dashboard utilizando o Plug Mobile da TecnoSpeed? Se você quer saber mais, se você quer entender melhor tudo o que a TecnoSpeed e o Plug Mobile oferecem, clica no primeiro link aí na descrição e dá uma olhadinha no site que tem tudo que você precisa. E se você ainda está na dúvida, não sabe muito bem como usar, deixa também um comentário. Vai ser um prazer trocar uma ideia com você e, de repente, quem sabe, eu produza mais um vídeo para a gente conhecer melhor ainda o Plug Mobile da TecnoSpeed. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Não esqueçam de curtir e compartilhar e, claro, assinar o canal e clicar no sininho. E a gente se vê no próximo TecCast. Valeu! É longo? É longo aqui. Tem que ver direito. Por que não foca tanto? O que não está acontecendo? Caminhão, caminhão. Olha, moto não. Esse aí deve ser um fusca, muito poderoso. Olha, um perna é longo aqui.